E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto Biel, que participou da fazenda, ganha por mês e quanto ele ganha por ano. Se você quer saber dessa informação, se você acompanha o trabalho dele, se acompanha aqui o canal dele, então pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, no final do vídeo eu vou passar essa informação para vocês. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal do Biel e vou vir aqui na aba sobre, porque aqui tem uma informação muito importante. Aqui diz que o canal do Biel foi criado dia 28 de março de 2012, então foi onde tudo começou aqui para o canal, foi o início de tudo. Vou vir aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Isso é para mostrar para vocês quais os vídeos mais antigos do canal. E o vídeo mais antigo do canal se chama Biel Pimenta Clipe Oficial. Esse vídeo tem 56 milhões de visualizações, ele foi postado há 6 anos atrás. O segundo vídeo mais antigo do canal se chama Biel Chegando no Encontro de Fãs. Esse vídeo tem 100 mil visualizações e foi postado há 6 anos atrás. O terceiro vídeo aqui mais antigo do canal do Biel se chama Biel Boquinha Áudio Oficial. Esse vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações e foi postado há 6 anos atrás. Então esses são os 3 vídeos mais antigos do canal do Biel. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Eu quero mostrar para vocês quais os vídeos mais recentes do canal. E o vídeo mais recente do canal se chama Biel e Tata Artigo 157, Videoclipe Oficial. Esse vídeo teve mais de 12 milhões de visualizações e foi postado há 3 meses atrás. O segundo vídeo aqui que é mais recente do canal se chama Biel Melhor do Baile. Esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações e foi postado há 3 meses atrás. O terceiro vídeo mais recente do canal se chama Biel Melhor do Baile Áudio Oficial. Esse vídeo tem 197 mil visualizações e foi postado há 4 meses atrás. Então esses são os 3 vídeos mais recentes do canal do Biel. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Eu quero mostrar para vocês quais os vídeos mais populares do canal do Biel que tiveram mais visualizações no canal dele. E o vídeo que teve mais visualizações no canal do Biel se chama Biel Química Clipe Oficial. Esse vídeo tem 131 milhões de visualizações e foi postado há 5 anos atrás. O segundo vídeo aqui que teve mais visualizações no canal se chama Biel Boquinha Videoclipe Oficial. Esse vídeo tem 96 milhões de visualizações e foi postado há 6 anos atrás. O terceiro vídeo que teve mais visualizações no canal se chama Biel Melhor Assim Ludmilla Clipe Oficial. Esse vídeo tem 88 milhões de visualizações e foi postado há 4 anos atrás. Então esses são os 3 vídeos que tiveram mais visualizações no canal do Biel. Agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube porque aqui tem outras informações. Aqui diz que o canal do Biel tem 45 vídeos, apenas 45 vídeos no canal dele. Tem mais de 3 milhões de inscritos no canal. Tem mais de 561 milhões de visualizações somando todos os vídeos do canal. É um canal da categoria Música. E nos últimos 30 dias o canal do Biel teve mais de 14 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias o canal teve 190 mil inscritos no canal. Agora eu quero mostrar para vocês quanto Biel ganha por mês e quanto Biel ganha por ano. Por mês o canal do Biel ganha o equivalente a 3.700 dólares, podendo chegar a 59.900 dólares. Esse é o valor que ele ganha por mês. Por ano o canal ganha 44.900 dólares, podendo chegar a 718.800 dólares. Esses valores aqui é apenas uma estimativa, certo? Tanto para mais quanto para menos. Tanto ele pode ganhar o valor menor aqui quanto ele pode ganhar o valor maior. E esse valor aqui que eu estou mostrando para vocês é referente apenas ao AdSense do YouTube. Ao valor que o YouTube paga aos criadores de conteúdo. Se ele faz algum tipo de propaganda no canal, certo? Se ele ganha algum valor por algum tipo de propaganda. Se uma empresa entra em contato com ele para colocar algum tipo de propaganda nos vídeos dele. Aí é um valor à parte. Esse é um valor que não está aqui nesses valores que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. E esses valores aqui também, eles são referentes ao CPM. Que é o valor por cada mil visualizações que o YouTube paga. Então quanto maior o CPM de um canal, mais o canal ganha. Por isso que ele tanto pode ganhar 3.700 dólares por mês. Como pode chegar a 59 mil dólares por mês. Ok? Isso aqui é um valor, é uma estimativa. Então ele pode alcançar esse valor sim. Se o canal tiver o CPM alto, com certeza ele pode alcançar esse valor. O site aqui faz um cálculo de um CPM de 0,25 centavos de dólar. Mas a gente sabe que no Brasil, a grande maioria dos canais, eles ganham de um dólar acima por cada mil visualizações. Os canais gringos, os canais americanos, os canais de outros países, eles ganham bem mais que isso. Tem canais que ganham 5 dólares, 4 dólares ou mais por cada mil visualizações. Então, já quero falar isso aqui para vocês, para deixar essa informação, para mostrar para vocês como o YouTube funciona. Ok? Agora pessoal, eu quero pegar aqui o valor menor. Vou pegar o valor aqui de 3.700 dólares. E vou converter para vocês em real, para mostrar para vocês quanto que é 3.700 dólares. Na data de hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 46 centavos. 5 reais e 46 centavos é o valor de 1 dólar. Eu vou pegar o valor de 3.700 dólares para converter para vocês. 3.700 dólares. 3.700 dólares é o mesmo que 20.202 reais. 20.202 reais é o valor que o Biel ganha por mês com o canal dele. Ok? Esse é o valor que o Biel ganha por mês. E aí pessoal, gostaria de saber o seguinte. Vocês acompanham o trabalho do Biel? Vocês gostam do trabalho dele? Vocês seguem o canal dele? O canal dele? Então, se você acompanha o trabalho dele, segue o canal dele, deixa aí nos comentários. Certo? Eu já quero aí parabenizar o Biel pelo trabalho que ele faz aí no YouTube. Certo? Ele trabalha com música. Ele tem sempre umas músicas legais lá para ouvir no YouTube. Se você gosta também do trabalho dele, então vai aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu queria saber. Esse valor seria interessante para você? O que é que você faria com esse valor todo mês aí na sua conta? Certo, pessoal? Então, se você gosta do trabalho dele, então deixa aí nos comentários. Ok? Já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado mesmo. Até a próxima.